Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Em parceria com as Nações Unidas, o IBGE publicou em maio a análise integrada das contas de ecossistemas. A obra reúne os principais resultados de seis publicações de contas econômicas ambientais já divulgadas anteriormente. Quem explica os detalhes do projeto é a gerente de meio ambiente do IBGE, Maria Luísa Pimenta. Essa publicação não traz dados inéditos, ela traz uma análise integrada e cria uma unidade entre todos os resultados que nós produzimos ao longo desses anos para a contabilidade econômica ambiental, que foi realizado pelo IBGE junto a outros parceiros, como a Agência Nacional de Águas e o Serviço Florestal Brasileiro. E o Brasil assume, então, o papel de liderança, de vanguarda nessa geração de conhecimento e também geração de indicadores ambientais. Segundo o IBGE, as grandes biodiversidade e geodiversidade dos ecossistemas brasileiros foram a chave para o ingresso do Brasil no projeto da ONU. Ao todo, o país tem seis biomas, onde diversos estudos foram realizados. Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. A obra completa das contas de ecossistemas resultados do projeto N-Caves no Brasil está disponível gratuitamente no site do IBGE. Procure em biblioteca.ibge.gov.br. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. IBGE. Informação para a cidadania. Parabéns de seteções. Ee, avễ Kim. Informação para a cidadania. Educando que... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ...